Olá! Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal! Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade deixe seu like e se inscreva no canal. Bibi e Putin falaram sobre a presença de tropas ao redor da Ucrânia em telefonema, diz Casa Branca. Mais cedo, o presidente russo falou ao telefone com o mandatário francês Emmanuel Macron, que defendeu o diálogo e a estabilidade na região. Os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia, Joe Biden e Vladimir Putin, conversaram neste sábado dia, 12, por telefone sobre a escalada da crise na Ucrânia. Uma autoridade do governo americano disse que os líderes discutiram por quase uma hora e falaram sobre a presença de tropas russas ao redor da Ucrânia. Antes da ligação entre os líderes, os chefes das diplomacias russa e americana, Sergei Lovrov e Anthony Blinken, também conversaram por telefone. Em comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Rússia após a chamada, Lovrov acusou Washington de fazer uma campanha de propaganda sobre uma possível agressão russa. Pouco antes do início do telefonema, as Forças Armadas da Rússia disseram ter interceptado um submarino americano próximo a uma ilha do extremo leste do país. Segundo os militares, a embarcação ignorou um alerta dado pela Marinha Russa que diz ter usado meios apropriados para expulsão. Não há, até a última atualização desta reportagem, mais explicações sobre quais seriam os meios apropriados. O incidente foi registrado no extremo leste russo, no Oceano Pacífico, distante da Ucrânia, para onde os olhos estão voltados neste momento em meio a uma escalada de tensão na fronteira. O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, convocou o adido militar americano na região para discutir o que alega ser uma violação das águas russas, informou a agência russa RIA. Antes do telefonema com o americano, Putin já havia anunciado que se comunicaria com o presidente francês Emmanuel Macron sobre a crise na Ucrânia. Macron esteve em Moscou durante a semana como parte dos esforços diplomáticos da União Europeia para evitar uma escalada na tensão e o início de conflitos na região. Neste sábado, os líderes conversaram por cerca de uma hora e quarenta. O porta-voz do Kremlin disse que não divulgaria o conteúdo das conversas. A presidência francesa disse em nota, no entanto, que Macron disse a Putin que o diálogo não é compatível com a escalada de tensão e que busca a estabilidade na Europa. Em meio às crescentes tensões com a Rússia, o Departamento de Estado dos Estados Unidos ordenou que funcionários não essenciais da Embaixada dos Estados Unidos deixem a Ucrânia. Apesar da redução do pessoal, toda a equipe manterá os esforços diplomáticos e de assistência em apoio à segurança, democracia e prosperidade da Ucrânia, informou a Embaixada no Twitter. Há esperanças de que o envolvimento individual de Biden com Putin possa ser a melhor chance de uma resolução para o impasse sobre a Ucrânia. Duas ligações em dezembro entre Biden e Putin não produziram avanços, mas prepararam o terreno para a diplomacia entre seus assessores. Os dois líderes não se falaram desde então, e diplomatas de ambos os lados têm lutado para encontrar um terreno comum. As negociações de quatro vias em Berlim entre Rússia, Ucrânia, Alemanha e França na quinta-feira dia, dez, não progrediram. Também neste sábado, o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha pediu que seus cidadãos deixem a Ucrânia e só fiquem no país em caso de necessidade máxima, assim como a Lituânia e Kite. Os Estados Unidos já haviam pedido que seus cidadãos saíssem da Ucrânia o mais rápido possível, apelo ecoado por países como o Reino Unido, Japão, Holanda, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia. Ucrânia tranquiliza a população. O governo ucraniano pediu neste sábado aos cidadãos que fiquem calmos e unidos, dizendo que as forças armadas estão prontas para repelir qualquer ataque ao país em meio à preocupação de uma invasão da Rússia a qualquer momento. Agora é fundamental permanecer calmo e unido dentro do país e evitar ações que prejudiquem a estabilidade e semeiem pânico, disse o Ministério das Relações Exteriores em comunicado. As forças armadas da Ucrânia estão constantemente monitorando os desenvolvimentos e estão prontas para repelir qualquer invasão à integridade territorial e soberania da Ucrânia, acrescentou. Moscou nega planos de invasão, dizendo que está defendendo seus próprios interesses de segurança contra agressões de aliados da OTAN. Joe Biden disse que os militares dos Estados Unidos não entrarão em guerra na Ucrânia, mas prometeu severas sanções econômicas contra Moscou, em conjunto com aliados internacionais. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, expressou esperança de que Putin escolha a diplomacia, mas disse que Washington imporá sanções econômicas rápidas se Moscou invadir. Continua esperando que ele não escolha o caminho da agressão, mas da diplomacia e do diálogo, disse. Quer ter acesso a mais conteúdos de notícias exclusivas deixe seu like e se inscreva no canal.